Música Então minha galera, salve 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 né Todos aí do meu canal aí Nirvana Tag né gente Então, eu tinha gravado o vídeo gente, mais cedo Pra mostrar pra vocês aí qual é o aplicativo aí que vocês podem estar vendo o filme né Como eu coloquei aí o filme que vai ser lançado, o Titanic Que é o 2, eu não sei quando ele vai ser lançado Falei pra muita gente, assistiu muito Então eu recebi muitas mensagens Muitas pessoas pedindo um aplicativo aí pra você estar assistindo o seu filme, isso é série Como o Youtube bloqueou o vídeo né Porque eu acho que tinha algumas músicas e tal Num pouco do filme que eu tinha postado Aí agora eu vou ter que fazer né Sem abrir nos filmes Pra mostrar ok Então eu vou falar aqui pra vocês qual é o aplicativo O aplicativo é esse aqui ó Eu vou estar abrindo aqui pra vocês Esse aqui ó Mega HD Filmes É um aplicativo aí muito show de bola Minha irmã aí também queria né Pediu lá pra poder ver qual é o aplicativo né Aí eu falei pra ela que ia postar aqui Que é até bom que ela vê com mais detalhe também Não só ela como meu colega aí Marcos O Paulo né Também pediu Aqui você tem como ver ó Filmes né Todos os filmes aí de ações Aventura Animação Animes Né Cine TV Comédia Crime Documentários Você vai ver aqui drama Você vai assistir aqui o filme que você quiser Também tem filmes novos né Como esses aí Escolar Frozen né Eu não sei se esse Frozen aqui gente Já é o novo Com certeza ele deve ser o novo né Esse esquadrão aqui Com certeza aí eu acho que é o novo ó Tem alguns lançamentos aqui também Que você pode ver Eu acho que o Frozen é o novo tá Que tá aqui em lançamento ó Tem esses aí ó gente ó Tá vendo ó Dois Papas Outros filmes aí Que você pode tá aqui vendo ó Projeto Tem esse aqui esquadrão Então são bastante filmes aí São filmes recentes Aqui você também pode tá escolhendo aí ó A tua série né Tem aqui a recentes Você pode ver também Tem a parte aqui também de animes Pra quem gosta de filmes animes aí ó Bem show de bola aí Pra você tá assistindo Aqui ó Você pode tá escolhendo a sua lista né Eu botei a lista aqui de filmes E de séries ó Sérios eu só vi essa aí ó Né que já tá no episódio 8 né Velozes e Furiosos Né E aqui ó É algum filme né Eu só vi aí o Frozen Só vi esse esquadrão A Bela e a Fé E o Titanic Aqui ó O Titanic gente Aí ó Como é o intuito né Você pode tá assistindo Diretamente daqui O filme gente Pega muito limpinho Entendeu? Muito limpo Eu não vou abrir Pra poder não dar algum direito Ok? Mas pega super limpo Ok? Quando abre né A tela vai virar Né E automaticamente Aí você vai assistir O seu filme Aí Eu até salvei aqui Né Muito simples você assistir Quando você clica ó Aí você vai clicar ali Ele vai perguntar Se você quer legendado Aí você fala Que é legendado Que aí o filme vai vir Todo legendado Aqui ó Jack Rose Né Que é com Leonardo DiCaprio Aqui gostou do filme Você pode compartilhar Aí nas suas redes sociais Mas mostra gente O filme aqui Completo Ok gente Sem corte nenhum Né Mostra como é Que o Jack aí Ganhou as passagens Né Ele e o amigo dele Né Poxa É uma história Muito linda aí Quem não assistiu Titanic 1 aí Tá aqui ó Além de você assistir Se você já assistiu Titanic Você pode assistir Aí a Bela e a Fera Pode assistir O Frozen 2 Ó gente Com certeza Esse aqui já é o lançamento Né Filme 2019 Trailer Eu não sei Se aqui tá o trailer Tá só o filme Todo aqui gente Aí você tem como Ver aí ó Não sei se já é o trailer Com certeza deve ser o trailer Né Como tá escrito ali Né Não sei se é o filme Se é o trailer Deixa eu ver aqui A Bela e a Fera O trailer Não Eu acho que é o filme Todo gente Com certeza É o filme Todo Ali se eu apertar ali Que eu acho que tem como Ver o trailer Eu não sei O Titanic aí ó gente Foi lançado em 1997 Muitos anos né Então tem como você ver Seus filmes aqui É predileto Sem pagar nada Né Porque hoje em dia Pra assistir em Netflix Você tem que ter uma assinatura Né Tem gente aí que borna né Pra poder assistir Netflix Mas não é igual né E pra você assistir na moral Aí você tem que pagar Aí a assinatura aí Da Netflix Mas esse aqui é muito show de bola Muito completo ok Então é esse aí Que eu queria deixar aí pra vocês Como eu já postei lá no meu Instagram Dei uns spoilers lá E muita gente me perguntou Qual era Né Aí você pega e baixa esse aí Ó Mega HD Filmes Eu vou mostrar pra você aqui Na Play Store Você vai abrir aqui ó Deixa eu caçar aqui Você vai abrir aqui A lojinha da Play Store E você vai botar ali ó Mega Ó Você vai botar ali ó Mega HD Olha lá ó Mega HD Filmes É esse aí ó Tá vendo Aí você vai clicar aqui ó E você já vai diretamente abrir Ele teve uma atualização aí ó Dia 8 agora de janeiro Correção de pesquisa Correção de Mega Play Correção de erros intenso Eu já vou dar até 5 estrelas aqui gente Porque esse filme aí é muito show de bola Então merece aí 5 estrelas Você vê que os comentários dele aqui É muito bom 4,6 Aqui ó A Zadora comentou aqui É dia 9 de janeiro O aplicativo é ótimo Além de disponibilizar Opa Quase não sai né Vários filmes e séries Lançamentos clássicos E qualidade de imagem Excelente Tá vendo gente Aqui tem outra da Gabi Tem muitas séries e filmes Bem visto Que não tem no aplicativo Essa aqui já se queixou um pouco né Mas já atualizou né Ela aí se queixou um pouco Mas já tá atualizado aí Então tem outros né Mas esse aqui gente Eu né Com certeza indico aí Pra vocês baixar Que é o Mega Filme né HD Então é isso aí É bem levinho Ele não é pesado Ele é bem leve E aí você pode tá baixando ele aí O 3.8 A versão dele Foi atualizado dia 8 Ele foi lançado aí Dia 25 de agosto Do ano passado aí E é isso aí Baixe aí Pra você tá assistindo aí O teu filme aí Show de bola Então é isso aí Quem gostou aí Deixa o joinha aí Escreve lá no meu Instagram De Goste Tamo junto aí Vou deixar tudo aí Na descrição aí Pra você já clicar E baixar Ok E é isso aí Tamo junto aí Forte abraço aí E até o próximo vídeo